Fala galera aqui quem fala é o Emerson e hoje ou melhor agora de noite eu venho por meio deste vídeo informar quais os dias em que eu vou trazer os vídeos para o canal então esses dias serão sexta-feira e domingo porém talvez com o passar do tempo eu mude esses dias e também se eu não trouxer vídeos nesses dias que eu acabei de falar foi por causa que eu tive algum problema ou com o celular ou eu não tive tempo para fazer o vídeo então eu só vim mesmo informar esses dias então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e valeu